O brasileiro fez sua despedida e eu já abri o berreiro O que vai ser da gente doente e sem você? O coração não entende, saudade que vai bater, eu vou morrer O brasileiro, já dá pra ver o nível analisando os artilheiros O joio e o dourado, dois craques foram os primeiros E tem o monstro André Balada que foi o terceiro Tite, olha aê, brasileirão Hoje companheiros de equipe quebram pau E em seguida faz o gol, manda um detrão Outro ameaça com o pistola, borradão Os amigão, brasileirão Hoje até youtuber patrocina o fogão Só que aí a seca vem e vral Ficou fora da liberta no jogo final E se deu mal Ai, fogão Quase a vaga na liberta, hein? Quase a carioca, hein? Quase a copa do Brasil, hein? Não aguê No brasileiro Tem time que a gente afirmou que ia pra ver Mas só que de repente liberta os cara, hein? Mas com a nossa zica devia agradecer Dá um jóia, hein? No brasileiro Um time de heróis Se estruturou-se por inteiro Com gol de Ronaldinho em outro Cadê o goleiro? Liberta tá chegando pra chaco Eu vou torcer Vamos chapê Brasileirão Tricolor doente em estado terminal Mas vem a torcida aí, o Dorival Junto com o Projeto em sua missão celestial Salvou São Paulo Brasileirão Tem uns cara que inventa de jogar com a mão Compromete o time inteiro com o penal Mas é salvo pelo gol da Chape no final Bem no final Ai, coxa branca Vai pra série B, vai Vai também, vai, vai Vai ser feliz Arrepio Brasileirão Onde enrola até exame do toque retal E a vitro do anabolado sensacional Essa assistência do juiz foi surreal Que animal Brasileirão Tem um time que até simula um apagão Pra esfriar a cabeça após a expulsão E terminando na torcida pro Mengão Ser campeão Ai, Brasileirão Esqueci do primeiro até o quinto não, tá bebê? É que não tinha nada engraçado mesmo Vocês estão de parabéns Até o ano que vem Brasileirão 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 A CIDADE NO BRASIL